A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente acorda e pega pra tudo A CIDADE NO BRASIL Não, eu não consigo pegar nada Não consigo pegar nada Você está acima do fim de parar a nossa cidade Não é? A CIDADE NO BRASIL 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 O, eu nunca ajudo Eu vou dar para a cicida na caixa A caixa pra não£ Espera Vou ter que ultrapassar isso daí Veja a sua ultrapassação Olha Eu acho que... Aqui é uma deslizinha Olha o que a gente vai passar Ei, misera Quem é, pai? O que a gente vai passar aí? Aham Não tá nem chegando Não, nem tá nem chegando Passa tudo, tem que chegar aqui e passar tudo de noite Tem que... Olha, tá lá a boca Quer apanhar na boca? Então não fale Ah, tem 3 carros ali, gente Só tem 3 carros e essa caminhão é de guia Não, não é Não, não é Não, não é Não, não é Ai, meu Deus Toma Pagar pedágio Porra da manjou do dia É pereba 4 reais 4 reais Eita 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 É não É? Qual é ela? 2 cajetas 2 cajetas 1,2 cajetas Como outra de trás é? Olha, eu fiz uma selerinha 2,3 cajetas 2,4 cajetas 1,2 cajetas Tudo que passa que ele empalhar? Vai, vai ver o espaço Também não se vai aqui Eu acho que vai ver o espaço 1 cajetas 2,4 cajetas 1 cajetas 4,2 cajetas Eita 7,1 cajetas 2,4 cajetas 예 promotes Você está acima do limite de velocidade A aplicação não está liberada ainda O corredor está a jantar comigo, é a T-Light É, a T-Light está a ficar bem respirível Quase, quase um 50... Está vendo? Agora é bonito É verdade, vou anotar É isso aí, vou anotar Ah, casca de ovo não É isso aí É, tá bom, é também é É né Tchau, tchau. 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 Tchau.